E liga a mulher, e liga a mulher Olha a mão na pontua No break, no break, no break, no break Vai, vai Vamos, 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 vamos No break, no break, no break No break, no break, no break No break, no break, no break, no break Olha, vem, 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 vem No break, no break, no break, no break 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 Vem, vem, vem Amém, amém, amém Amém, amém 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 Amém